Ei, esse é o DJ Nego da Zeota, o mais diferenciado dos bairros Ao som do brabo, DJ Nego da Zeota Então senta, faz a punição, naquele pica e na coreografia Então senta, faz a punição, naquele pica e na coreografia Quem quer na punta da pica, ela quica na punta da pica Essas puta tudo vem, na intenção do arruba Eu como a filha da puta, ela fica de quarto e toma bula Eu como a filha da puta, ela fica de quarto e toma bula Ao som do brabo, DJ Nego da Zeota Então senta, faz a punição, naquele pica e na coreografia Então senta, faz a punição, naquele pica e na coreografia Quem quer na punta da pica, ela quica na punta da pica Essas puta tudo vem, na intenção do arruba Eu como a filha da puta, ela fica de quarto e toma bula Eu como a filha da puta, ela fica de quarto e toma bula Eu como a filha da puta, ela fica de quarto e toma bula Bula, bula, bula Bula, bula, bula Bula